Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que a Marta dá uma bela de uma surra na Joyce e revela que a Helena não é a mãe da Joyce, não. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Ritinha e suas amiguinhas estão jogando bola ali no corredor, no prédio. Joyce chega e fica furiosa e toma a bola da Ritinha. Marta diz, o que está acontecendo, hein? Devolve a bola para a Ritinha, Joyce. E a Joyce diz, quer saber de uma coisa? Vocês estão muito grandinhas para jogar bola aqui. Joyce joga a bola das crianças longe. Marta diz, Joyce, você está velha demais para ficar bancando a idiota. Que implica com todo mundo. Isso que você faz, Joyce. Joyce diz, idiota é você, Marta. Diz, idiota. Mal educada, ingrata. E a Joyce diz, ó, desde quando que eu te devo alguma gratidão? Marta diz, pobre de mim se devesse, não é, Joyce? Olha aqui, ó. Eu já tive muita pena de você, mas hoje eu sinto raiva e ódio. E a Joyce diz, eu não preciso nem da sua piedade, nem da sua raiva. Por isso, engula tudo e faça bom proveito e nas horas vagas. Vê se dá uma educaçãozinha para a sua filha, hein? Porque ela é insuportável. Marta diz, você é uma infeliz, por isso que ninguém te quer. Por isso que é de acabar solteira e sozinha. Joyce diz, olha, mil vezes solteira e sozinha do que casada com Xavier, por exemplo. É, porque ele só sabe beber, vive, enfiado na casa dos outros. Nunca trabalhe, que é pior. Deve para todo mundo. Marta dá um tapão na cara da Joyce e diz, não, ofende o meu marido, sua porcariazinha. Joyce furiosa diz, Marta, eu só não te devolvo esse tapa, porque eu não quero agravar o seu problema de saúde. Marta dá vários tapas na Joyce, dá vários tapas na cara da Joyce mesmo. E diz, se fosse eu, Helena, você já teria levado essas bufetadas há muito tempo. E a Joyce diz, eu odeio você, eu odeio. Se você fosse a minha mãe, eu me matava. Marta diz, se você fosse a minha filha, eu te curava. Nem que fosse debaixo de pocada, debaixo de muita pancada. Tirar a fechadura da porta, trocar a fechadura para deixar a Helena para fora de casa, na rua. Joyce diz, é um problema meu e dela. Ela é a minha mãe, Marta diz, você não tem o direito de fazer isso com ela. Joyce diz, eu faço com ela o que eu quiser. Marta diz, você está sendo injusta. Joyce diz, o problema é meu, ela é a minha mãe. Marta diz, você não sabe o quanto a Helena sofreu por sua causa. Joyce diz, toda mãe sofre. E a Marta grita, ela não é a sua mãe. Não é a sua mãe. Joyce diz, o que você disse? O quê? E a Marta diz, o que eu não queria dizer. O que eu jurei que não diria. Ela não é a sua mãe. Joyce diz, você é uma idiota. Da onde você tirou isso, hein? E a Marta diz, eu sei. Joyce diz, ai, só pode ser dessa sua cabeça doente. E a Marta diz, eu sei há muito tempo, Joyce, desde que você tinha um mês de vida. Joyce diz, Marta, você é doente. Toda doente. E a Marta diz, e não há nada que possa mudar essa realidade, Joyce. A Helena não é a sua mãe. Joyce grita, cala a boca, sua maldita desgraçada. Marta, de ser essa verdade não mudava você, é porque você não tem mesmo salvação. Que você é ruim. E a Joyce diz, eu odeio você, eu odeio você. Está falando tudo isso para se vingar de mim, para me magoar, me ferir. Como você é cruel, sua louca. Ela é a minha mãe. Eu sei, você não vai me destruir com as suas mentiras. Ela é a minha mãe. Marta grita, ela é mais do que a sua mãe. Porque te criou e te ama. Como se você tivesse nascido dela, nessa tua grandeza da Helena. E eu sofro com cada agressão, com cada palavra, o gesto que fere o coração de ouro que ela tem. Mas ela não é a sua mãe de verdade, não é? Joyce diz, o que mais você vai inventar, hein? Que o meu pai não é meu pai, que o meu nome não é meu nome, hein? O que mais? Será que você me acha tão idiota assim? Ou boba, ingênua, como a sua filha, hein? Mãe, você está com raiva porque você está doente, né? Tem ódio de quem não é, por isso que você tem essa inveja de mim? Marta dá risada e diz, você é filha da irmã da Helena, Maria Lúcia. Ela teve um caso com seu pai, engravidou e foi posta para fora de casa. Mas morreu ao te dar a luz. Joyce grita, você é ridícula. Marta diz a sua mãe, venho com você para o Rio, procurou pelo seu pai. Acabou ligando-se a ele, registraram você como filha. Joyce grita, é mentira. Marta diz, uma boa mulher adota uma sobrinha, filha de uma irmã que morreu. Joyce chorando grita, é mentira, é mentira. E a Marta diz, Joyce, uma história tão simples como milhares que existem por aí. Se eu te contasse isso a respeito da lua, você acreditaria? Se dissesse que ela tinha sido criada por uma tia, como se fosse a filha verdadeira, você acreditaria? Por que ela não acredita que tenha acontecido com você, Joyce? Joyce, Joyce chora, Joyce diz, você é infeliz e quer que todo mundo seja infeliz. Joyce chora, e a Marta diz, não pode existir maior infelicidade do que ter a consciência suja, a alma cheia de ingratidão e orgulho. Orgulho de quê? Do que você pode se orgulhar, garota? De ter um apartamento que ganhou do papai? De ser jovem, de ter uma filha? Tantas moças estão na mesma situação que você? Você tinha que ter orgulho de ter uma Helena na tua vida, pra te cuidar, te amar, se dedicando toda a sua vida pra cuidar de você? Disso você devia ter orgulho, garota mimada. Ninguém pode amar uma pessoa como você. Eu mesma não amaria a minha filha com tanto ardor se ela tivesse a metade dos defeitos que você tem, Joyce. E a Helena? A Helena, que nem é a sua mãe de verdade, te ama, acima de tudo e de todos. Ingrata, infeliz, coração miserável que você tem, Joyce. Joyce, pior do que a doença, é a ingratidão de um coração imundo como o seu. E esse é o castigo que eu te dou, Joyce. De dizer tudo pra você, apesar da promessa que eu fiz a nunca revelar pra ninguém. Dizer que a Helena não é a sua mãe. Helena, cuidou de você, te abrigou, pra você não acabar na rua, repudiada por toda a família. Joyce avança na Marta, Marta pega a Joyce, escora a Joyce na parede e começa a dar uma sequência de tapas, um atrás do outro, na cara da Joyce. Marta bate muito mesmo na cara da Joyce. Joyce diz, você é um monstro, você não podia ter feito isso. Marta pega a Joyce, joga a Joyce num canto e começa a bater muito, mas muito na Joyce. E nisso, chegam pra separar as duas. Joyce entra dentro de casa e chora muito. Após a Marta dar uma boa de uma surra na Joyce e revelar que Helena, na verdade, não é a mãe da Joyce, não. O que vocês acharam da revelação da Marta? Escreva nos comentários o que você acha das atitudes da Joyce. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí 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 E aí